Como é que vamos ter unidade nacional em Moçambique hoje, quando nós temos um presidente da República, porque ele é maconde, ele coloca, vai fazendo a macondização do Estado. Tu vais ver, olha bem para o Estado, olha para o SIS, olha para as Forças Armadas, olha para as áreas chaves do país como educação. Tu vais ver que é uma tendência de macondização do próprio Estado. A ministra da Educação, por exemplo, o que ela está a fazer e deixar fazer com a educação em Moçambique, não é uma questão do mero erro administrativo, pedagógico, como estão tentando fazer compreender. E até vão pressionar algumas dessas editoras para assumir a responsabilidade por ela. Nada disto. O que ela está a fazer e eu considero um crime, um crime contra uma geração inteira. Nós estamos, não estamos a ter ideia do que nós estamos a fazer com essa juventude atual e com as próximas gerações. Estes erros são cometidos nestes livros. Eu digo de forma clara, estes são um crime de lesa pátria. Nós estamos a desvirtuar, nós estamos a adulterar toda uma geração. Estamos a prejudicar toda uma geração. E estamos a demonstrar também que não temos absolutamente nenhuma visão com a educação em Moçambique. Que não há interesse absolutamente nenhum de tomar a educação como um setor chave e sério. Eles tomam a educação como se fosse uma brincadeira. A mesma brincadeira, se quiser, fazem numa barraca aí com os copos uns com os outros. Fazem com a educação a mesma coisa. Não estão a tomar a educação como um assunto sério. Vou dar um exemplo, Marcelo. Na Alemanha, houve dois ministros da defesa que se demitiram. Uma das dimissões que eu gostei é porque alguém aventou a hipótese que o ministro da defesa alemão tinha feito uma cópia, um plágio do seu trabalho de tese de licenciatura. Só pelo fato de alguém escrever isso no jornal, o ministro demitiu-se. Agora, aqui, temos uma ministra a escandalhar a educação, a prejudicar toda uma geração, a cometer um crime para o futuro, até pode ser um crime contra a humanidade. Mas está impávida e serena. Pura simplesmente porque encaixa-se muito bem na teoria da macundização do Estado, do próprio Presidente da República. Porque também, não só, porque ela própria também é casada com o antigo combatente. Olha aquela divisão que se foi feita dos antigos combatentes. A sociedade moçambicana, a juventude moçambicana, pela Ferlimo, está dividida entre os filhos dos antigos combatentes e os não filhos. Portanto, há uma tribo que se chama-se a tribo Ferlimo. E há uma tribo que é a tribo-povo. E a tribo-povo está constantemente humilhada, subjugada, cuspida e pisada pela tribo Ferlimo. É assim como eles dividem o país. Quando não há unidade nacional, não há perspectivas de educação, não há valorização da cultura, o país está a resvalar cada vez mais para o precipício. Estão a enterrar o país em todos os aspectos. Quer dizer, estão a levar o país para um ponto que eu não sei exatamente qual é que é o objetivo. Talvez eles sejam masoquistas. Sabe o que é um masoquista? Um sadomasoquista. O sadomasoquista é aquele que tem prazer em fazer sofrer o outro. Então, se calhar, seja um governo sadomasoquista. Quer dizer, o prazer deles, o objetivo deles é fazer sofrer o povo até o extremo. Quer dizer, às vezes eu chego a pensar que a psicopatia que atingiu este governo chega ao ponto de estarem preparando um plano de genocídio da tribo-povo. Provavelmente, às vezes é isso.